Música Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Calmar a Alma Hoje dia 28 de março, terça-feira, seja bem-vindo, seja bem-vindo mais um dia Que Deus nos concede a graça do viver, que bom podermos nos colocar na presença de Deus Que bom poder neste momento olhar para a palavra de Deus e ver o que hoje Ele tem a nos ensinar Iniciamos com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Divino Espírito Santo, iluminai-nos e dai-nos sabedoria e entendimento Para compreendermos tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar no dia de hoje O Evangelho é de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir Os judeus comentavam Por acaso vai se matar? Pois ele diz para onde eu vou, vós não podeis ir Jesus continuou Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai Por isso Jesus continuou Quando tiver deselevado o Filho do Homem Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo E ele não me deixou sozinho Porque sempre faço o que é de seu agrado Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então Jesus está ali falando com os fariseus E o que Jesus está tentando falar nessa passagem bíblica? Jesus está tentando mostrar Eu sou o Messias, eu sou o Salvador Quando eu partir deste mundo aí vocês talvez vão enxergar isso Só que aí vocês não vão ter a salvação Porque vocês não tiveram fé Jesus está batendo exatamente nessa tecla conosco A resistência de conseguirmos aceitar Jesus como Salvador E é uma resistência que nós temos até hoje As pessoas não conseguirem vivenciar verdadeiramente essa palavra Para vivenciar esta graça na vida E é tão interessante porque Jesus vai falar Olha, quando eu partir vocês vão conseguir ver que é verdade E eu fiquei pensando muito nessa realidade De que algumas pessoas só conseguem fazer a experiência verdadeira Do entendimento do valor do outro Quando perde Quando está morrendo Quando está ali junto Ninguém consegue talvez valorizar como deveria Mas quando perde Aí acontece então Como que eu posso dizer Acontece esse reconhecimento Então Jesus está dizendo Só depois que eu morrer Que vocês vão entender quem eu sou E como é difícil isso Como é difícil Vermos pessoas que precisam perder Para dar valor Tem coisas que precisam ser perdidas Para enxergar o devido valor É muito triste Muito triste Quando nós pegamos a primeira leitura A primeira leitura O povo que está lá Saindo do Egito Passando pelo deserto Enfrentando esses 40 anos E vivendo os percalços da vida Eu falo que o deserto Na verdade Ele representa a nossa vida Onde vai ter muitas dificuldades Sem a dor Sem o sofrimento Talvez a gente não vai conseguir ter A nossa libertação Não vai conseguir ter ali A benção maior Não vai conseguir ter a vitória Vamos ter a dor Vamos ter o sofrimento Mas o povo começou a murmurar E aí está um grande ponto Porque nós temos uma dificuldade Muito grande De tolerar a dor Uma dificuldade muito grande De conseguir aceitar a dor Aceitamos só O bom Mas não conseguimos aceitar O que é ruim O que é mal Então Esta Esta Primeira leitura Vem mostrar isso E eles começam a murmurar Contra Deus Mesmo depois de Deus Ter feito várias coisas Várias coisas E E aí o que O que que acontece O que que se passa Então Deus manda ali Serpentes Venenosas Contra o povo E aí O povo clama Moisés Pecamos Falando contra o Senhor E contra ti Rogo ao Senhor Que afaste de nós As serpentes Moisés roga Pelo povo E aí então Pronto As serpentes Faz a Coloca a serpente Numa haste E E pronto Toda pessoa Que era mordida Por uma serpente Olhava para a serpente De bronze Ficava curada Mas Falaram contra Deus Brigaram Com Deus E E depois eles Se voltaram Para Deus Novamente Mostrando que a nossa vida É assim Estamos ali Sempre culpando A Deus De tudo Mas na hora Que aperta Eu Peço a benção Senhor Me salva Me socorre Né Então o quanto Que isso é É complexo Para nós O quanto é difícil Lidar Com essas Nossas Oscilações Precisamos Parar De culpar Deus De tudo E precisamos Entender A vida Na vida Nós vamos ter Muitas Tribulações Jesus 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 Não prometeu Deus Não prometeu Para nós Ali Uma vida Numa Tranquilidade No mar de rosas Não Então Poder lidar Com essa Com essa Vida Entender E entender Que a vitória Consiste Em vencer Cada etapa Dessa Para chegar Na terra Prometida Então vamos Rezar juntos Pai Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Amém